É que o Hungrí é um grande brother, sabe? O Hungrí é um grande irmãozão mesmo. A galera é um cara que eu já curtia. Conheci ele há uns 10 anos aí. De lá pra cá a gente não se separou. Até porque a mãezinha dele era muito fã do meu trabalho também. A dona Raquel, pra quem eu mando um beijo. Aquela é uma segunda mãe que eu tenho. O Hungrí fica puto. Eu chego lá, tipo, se eu chegar lá uma hora dessa, ela para tudo que estiver fazendo, vai fazer com o que deu pra mim. Eu falo, porra, guarda pra mim. Você manda eu pegar na geladeira e botar... Pra mim não faz. Guarda pra mim, você manda eu botar no microondas lá e tal. E aí é uma velhinha que eu amo demais. O pai do moleque. Velho, se vocês soubessem a história dele, a história que ele tem já é muito foda, que a galera conhece. Mas de dentro da casa dele é mais foda ainda, sabe? Tu vê que o moleque é o corre mesmo. O moleque é foda. Eu tenho que... Porra, você rasga, rasga, porque o moleque é foda. Não, mas é isso mesmo, mano. Véi, do jeito que vocês chegaram. Tipo, do jeito que vocês chegaram, onde vocês chegaram, sacou? Porra, neguinho, vê quanto tu tá lá, velho. Quando tu chegou lá, foda-se, que as músicas bombando, o caralho. Mas o tanto que vocês se lascaram lá atrás. Ninguém vê não, né? Ninguém vê não, ninguém vê. O povo só vê o close, o corre, ninguém vê não, meu irmão. Só vê as fotos em cima do palco, né? É, aí o que vocês passaram, ninguém vê não, né? Isso é punk. Tipo eu, porra, neguinho, acho que eu comecei dentro do estúdio. Pô, pega os polícias das antigas aí, quantas madrugadas eu perdi, velho. Caralho. Casamento que eu perdi por conta de trabalhar, sacou? A parada é punk. E aí E aí E aí Obrigado.